Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com os senhores. Eu me chamo Fábio Tavares e sou o professor de Direito Constitucional, Direito da Educação e Direito da Saúde pela rede Luiz Flávio Gomes. Antes de mais nada, desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe os senhores, que ilumine o caminho dos senhores e, principalmente, que cada um dos senhores atinja um objetivo. Nesse caso, a aprovação no nosso curso de escrevente. Na verdade, concurso, né? Nosso dever, nosso papel aqui é fazer com que os senhores gabaritem Direito Constitucional e, com certeza, esse é o compromisso dos demais professores. Nós preparamos um material muito especial para os senhores, que nós temos absoluta certeza que, com essas questões, com a preparação, com a reta final e com o curso regular, é certeza a aprovação. Turma, disciplina, força e, como diz o nosso mestre, avante sempre. Legal? Então, vamos trabalhar a primeira questão. Tranquilo? Vamos lá, turma. Questão número 1. Turma, essa questão é falsa e eu te explico por quê. Vem comigo, olha só. O somente restringiu a questão. Aqui está dizendo claramente que os símbolos são a bandeira, o hino e os selos nacionais. Sabe o que faltou aqui? As armas. As armas são símbolos da República Federativa do Brasil. Então, você vai anotar assim, ó. Acompanha comigo. Olha lá na questão 1. Coloca assim, ó. Armas. Conforme artigo 13, parágrafo 1º da Constituição. Somente restringiu. Faltou as armas. Está claro? Então, marca aí, ó. Artigo 13, parágrafo 1º. A questão é falsa porque faltou as armas que são também símbolos da República Federativa do Brasil. Legal? Não vamos perder nenhuma questão sobre isso, hein. Questão número 2. Vamos lá? Muito que bem. Olha lá, turma. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou adquirir outra nacionalidade. Turma, questão impecável, verdadeira. Sabe por quê? Isso aqui é cópia de artigo. Está lá no artigo 14, parágrafo 4º. De fato, turma, só memorizar assim, ó. Se o brasileiro naturalizado praticar uma atividade nociva contra o interesse nacional, a sua nacionalidade será cancelada. E será cancelada através de uma sentença judicial transitada em julgado. Apenas para que os senhores possam memorizar, essa sentença é desconstitutiva. O que é uma sentença desconstitutiva? Ele se naturalizou brasileiro, praticou uma atividade nociva, leia-se, um crime contra o interesse nacional, um crime contra a segurança nacional. Um juiz federal condenou ele. E após a condenação, o juiz tira aquela véstia. Qual véstia, Fábio? Ele não era estrangeiro? Ele não passou a ser brasileiro naturalizado? Com a sentença judicial, ele deixa de ser brasileiro naturalizado e volta a ser estrangeiro. Eu vou desconstituir. Então, a questão está impecável. Verdadeiro, artigo 14, parágrafo 4º. Tudo bem, turminha? Legal? Boleza, hein? Vamos para a questão número 3. Vamos dar uma lida? Olha lá. Um dos cargos privativos de brasileiro nato é o de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Turma, essa questão tem uma pegadinha. Por quê? Porque o presidente do Conselho Nacional de Justiça, obrigatoriamente, tem que ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, reza, são cargos privativos de brasileiros natos, ministros do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, o presidente do Supremo Tribunal Federal é ministro do STF, logo, o Conselho Nacional de Justiça só pode ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, é cargos privativo de brasileiro nato. Consequentemente, a questão está absolutamente correta. Verdadeiro. Então, vamos memorizar? Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, combinado com artigo 103b, inciso 1, também da Constituição Federal. Legal, turminha? Muito que bem. Próxima questão. Então, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu país. Olha a maldade aqui, ó. Desde que estes estejam a serviço de seu país. Turma, é o inverso. Essa questão é falsa. E por que ela é falsa, Fábio? Porque está dizendo o seguinte, o filho de estrangeiro, nascido na República Federativa do Brasil, será brasileiro nato, se o pai estrangeiro ou a mãe estrangeira estiver a serviço de seu país. É o inverso. O filho de estrangeiro, só será brasileiro nato, se o pai estrangeiro ou a mãe estrangeira não estiver a serviço de seu país de origem. Porque se estiver a serviço, mantém os laços da nacionalidade. Fábio, mostra pra mim onde está o erro, então. Volta pra nós na questão 4. Olha lá, turma, o erro está aqui, ó. Ainda que de pais estrangeiros, desde que, olha o que faltou aqui, ó. Não estejam a serviço de seu país. Se estiver a serviço de seu país, não é brasileiro nato. Pelo contrário, só será brasileiro nato, os filhos de estrangeiros, nascidos na República Federativa do Brasil, desde que não estejam a serviço. Dá pra entender isso? Tranquilo? Confere lá, ó. Artigo 12, artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição. Tranquilo? Moleza? Questão número 5, turma. Vamos lá? Olha que questão, hein? Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Questão absolutamente correta, verdadeira questão. Fabio, explica por quê. Para e pensa, turma. Eu tenho uma empresa que tem mais de 200 empregados. Tudo bem? Os senhores já imaginaram 200 pessoas se dirigindo ao empregador, se dirigindo ao chefe, ao patrão, e ia virar uma bagunça. Então, o que nós vamos fazer? A Constituição autoriza. Ó, a empresa com mais de 200 empregados, nomeia um, um representante. Um que vai falar no nome dos 200. Esse será o canal direto com o dono da empresa, com o empregador. Artigo 11 da Constituição. Artigo 11 da Constituição. Questão correta, verdadeira. Tá claro, turminha? Vamos para a próxima? Questão número 6. Olha lá. Não é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Turma, olha que interessante. Não é assegurada a participação dos trabalhadores? Falsa. Eu acabei de dizer que nós vamos escolher um representante para que eles participem. A questão é falsa. É o inverso. Não é assegurada. Pelo contrário. É assegurada a participação dos trabalhadores. Questão absolutamente incorreta. Falsa. Está claro, turminha? Sem medo de errar. Legal? Vamos para a próxima? O não condenou a questão. Questão número 7. Olha lá. É assegurado o direito de greve. Competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo. E sobre os interesses que devam por meio dele defender. Questão absolutamente correta. Verdadeiro. Fabio, por quê? Turma, o artigo 9 da Constituição é claro. O que o artigo 9 da Constituição diz? Que todo trabalhador tem o direito de greve. Eu tenho absoluta certeza que os senhores serão trabalhadores, mas serão servidores. E no caso dos servidores, os senhores vão tomar cuidado. O trabalhador da iniciativa privada tem o direito constitucional à greve. Agora, o servidor civil também tem o direito à greve. Só que o servidor só exerce essa greve nos termos de lei específica. Fabio, eu não entendi. Olha só, memoriza assim. Trabalhador da iniciativa privada. Aquele que não é servidor. Aquele que não prestou o serviço público. É assegurado a ele o direito de greve? Sim. Artigo 9. E é exatamente a questão número 7 que acabamos de analisar. Está correta. Verdadeira. Agora, quando for servidor civil, ele exerce o direito de greve? Sim. Mas nos termos da lei específica. Viram a pegadinha? Iniciativa privada. Trabalhador da iniciativa privada. A Constituição protege ele. Servidor civil exerce a greve? Sim. Nos termos da lei específica. Tranquilo? Questão número 8, turma. Para gabaritar, hein? Olha lá. É possível a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Turma, aqui é caso de estabilidade. O que está errado? É vedada. Não é possível nada. É proibida. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado. A questão é falsa. Turma, grava assim, ó. O empregado sindicalizado tem estabilidade. É igual a CIPA. Lembra da CIPA? Se você foi eleito e é membro da CIPA, você tem estabilidade de um ano. O representante sindical, a mesma coisa. Então, a questão está falsa porque é vedada. Não é possível. É o inverso. É proibida a dispensa. Legal, turminha? Artigo 8º da Constituição Federal. Vamos para a próxima? Questão 9. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Turma, questão absolutamente correta. Verdadeiro. Cópia de artigo. Artigo 8º, inciso 5 da Constituição Federal. Não tem o que discutir. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Artigo 8º, inciso 5. Tranquilo? E última questão, turma. Questão número 10. Vamos lá? Proibição de trabalho noturno. Perigoso ou insalubre? A menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 17 anos. Já viu o erro. Não são 17 anos, turma. São 16 anos. Salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. A questão é falsa, turma. Isso aqui é o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Menor de 16 anos, sim. 17 anos está errada a questão. A questão é falsa. Legal, turminha? Foi um prazer estar aqui com os senhores. Espero revê-los em breve. Fiquem com Deus e até a próxima.